O coração de Maria é uma pomba frida, vai ao alto ramo sangue, chega ao chão, acaba-te. Oh minha pombinha branca, ai, onde queres tu que eu vá, é de noite em casa escura, tenho medo, não vou lá. Tenho medo, não vou lá, tenho medo, lá não vou. Oh minha pombinha branca, preta marida, aqui estou. Quero cantar ser alegre, que a tristeza nada tem. Oh minha pombinha branca, ai, onde queres tu que eu vá. É de noite, faz escuro, tenho medo, não vou lá. Tenho medo, não vou lá, tenho medo, lá não vou. Oh minha pombinha branca, preta marida, aqui estou. Oh minha pombinha branca, ai, onde queres tu que eu vá. Aplausos. 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 Aplausos.